Onde o céu beija a serra E isso faz o gosto Foi na casinha da ponte Foi ali que ela viveu Quando jovem foi mulher Só mais tarde escreveu Agora, Carolina, você me faz pensar E nada termina Pra quem sabe amar Ora, Carolina, você me faz pensar E nada termina Pra quem sabe amar Lá pras bandas de Goiás Onde o céu beija a serra Onde o pau já nasce torto E isso faz o gosto Foi na casinha da ponte Foi ali que ela viveu Quando jovem foi mulher Só mais tarde escreveu Agora, Carolina, você me faz pensar Me faz pensar E nada termina Pra quem sabe amar Pra quem sabe amar Ora, Carolina, você me faz pensar Me faz pensar E nada termina Pra quem sabe amar Para quem sabe amar E aí E nada termina